Vão dormir Nossa, fui dormir 6 horas da manhã, mano Meu cara vai acordar 3 horas da tarde Nossa, 10 horas, velho Mano, o cara vai... Nossa, puta que pariu, mano Mano, meu cara dormiu 15 horas, 16, velho Mano, meu cara dormiu 16 horas, velho Mano, o cara acordou 8 horas do outro dia Foi mal, mano Nossa, caralho, eles colocaram a recompensa na minha cabeça, mano Ah, não, 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 não Porra, foi misclick, velho Tava com lockpick na mão, eu cliquei sem querer, velho Porque eu fui tentar roubar o banheiro, mano, dos caras Assim, Santa Catarina, eu vim morar no Mato Grosso Pô, mas Mato Grosso, mano É um estado que cresceu muito, né Não tem pra cá Esse pão dos estados que mais cresceu no Brasil 16 horas de sono, 8 horas de progresso Essa é a vida desse cara aqui, mano É só dorme Mano, a rolada tá cheia aí, né, velho Não, é verdade, mano Esqueci de entregar a rolada do Mr. Amendoim aí, mano Ah, de novo, não Ah, meu Deus Mano, deixa eu tirar esse lockpick da minha mão, velho Pelo amor de Deus, mano Ai, caralho Cara, o lockpick da minha mão, velho É porque, tipo assim, o cara Ele acorda com vontade de ir no banheiro É que nem a gente, entendeu Eu tenho que ir no banheiro Só que quando eu vou no banheiro O meu mediário acabou Ai, eu tô com a lockpick na mão Ele vai arrombar a porra da porra do banheiro, mano Cara, eu acho que eu não vou cagar, mano Porra, subi demais Cara, eu não vou cagar, mano Porque o meu cara vai ser obrigado a acordar Obrigado no meio do sono Ai, nós já ajusto o sono dele Dezesseis beijos ao mesmo tempo Na virada de ano Dois mil e vinte e três A dois mil e vinte e quatro Moires danadas Que isso, Claudião Você tá safadinho, hein Ah, porra, rapaz Obrigado pelos dezesseis meses aí, mano Tamo junto Pô, mano, não deu certo Olha lá, meu cara ainda tá com vontade Ah, foda-se, mano Eu vou cagar na casa de cima aqui, velho Tira 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 que eu vou cagar Ah Ah Banheiro limpo Tem um blueprint nesse quarto Acho que eu já peguei ela, mano Cara, é o cepa do rato, mano Parece uma capivara Ah, é verdade Ah, mas é a blueprint da Da caixa Vamos tentar abrir Desafiador 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 Difícil, difícil Cara, deixa eu Entregar a rolada, hein, mano Enquanto isso Vou ver alguma coisa Pra me pedir aqui, mano Queremos pica Ah, consegui uma pizza, mano Caralho, velho Num feriado Essas horas Eu consegui fazer um pedido A pizza aqui na minha cidade É um magro, tá? Impossível, mano O povo tá com vontade de trabalhar Mesmo, hein Início de ano, né, mano PVA IPTU Imposto de renda Tá ligado, né Todo mundo quer o dinheirinho Que lugar bizarro, velho Como se tudo nesse jogo Não fosse extremamente bizarro Tem uma armadilha ali Tá, porra Eita Caralho, mano Que susto, velho Desgraça Nossa Ainda caiu o cano, velho Ainda bem que o cano caiu agora Depois que eu vi esse capeta Saco de solo Eita A seringa vazia Dinheiro real Ixi O meu cara tá meio doente, hein Uma pelúcia Ó, cadeira de madeira Temos algo aqui, hein Cara, tá cheio de material de construção Vou ter que voltar aqui depois Vou ver esse treco aqui Cadê o gato preto? Mano Ótima pergunta Bora Mano Daqui uns 10, 20 minutinhos Cês me lembram De Mano Que tudo é esquisito, velho Cês me lembram de Abrir os negócios ali No que tanto de comida, velho Cês me lembram de Ficar esperto Tirar o fone Pra ver se vão entregar a comida aqui Vê esse clipe Esse clipe Ele explica Ah O cara fez o clipe De eu explicando o jogo Obrigadão, Lufre Me desabençoe, meu rapaz Esperto 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 Ó, achei um envelope Que susto Desgraça, velho Ah não, mano Cara, eu vou ter que pegar Muita coisa Tem até um alarme ali Que dá pra pegar, cara Ó o rato ali Eita porra Os cogumelos Não dá pra pegar, não Um Armadinho de rato Barril com suporte E uma caixa de vegetal Partes mecânicas O violão também Ola Cara, tem muita coisa aqui, velho Não dá pra abrir essa porta Ó Do lockpick Ah, não dá pra abrir Uma pena Olha, tem uma pá Aqui, hein, galera Será que dá pra abrir Essa aqui Não dá também Ó, tem uma aranha aqui, pô Nossa, tem várias barras Eita, pô Mano, tá cheio de coisa aqui, mano Olha isso, velho Tem até um colar de pérola, velho Deixa escondidinho aqui Cara, eu vou voltar aqui, mano E hoje eu tenho que arrumar O meu horário no jogo, velho Pô, meu cara tá dormindo De madrugada E acordando de noite, é Fiz uma coisa Que eu vou me arrepender muito Comprei o cookie clicker Meu peso, meu Meus pesos Esse é jogo de cracudo, velho Isso não é vida, não, mano Pior que é praticamente A minha rotina atual Cara, eu nunca fui de dormir Tipo assim Até de tarde Não que eu durma Não que eu acorde cedo Eu me esforço pra acordar Cada vez mais cedo Mas eu sou um cara que Eu sou muito mais ativo À noite do que Durante o dia, mano Então, tipo assim É muito difícil Pra mim dormir cedinho Pra acordar cedinho Tá ligado? A não ser na época Que eu estudava na faculdade Mas mesmo assim, cara Eu dormia pouco Acordava fudido Mas eu não dormia cedo Nunca fui de dormir cedo, mano Aí eu sofro um pouco Mas hoje em dia Eu consigo dar prioridade No meu sono Eu odeio amanhã, mano É, eu odeio amanhã Amanhã pra mim É a pior parte do dia Tem gente que fala Ah, mano Mas amanhã é muito boa Sol nascer Nos passarem cantando Foda-se Foda-se Eu não gosto, mano Infelizmente Queria gostar Mas eu não gosto não We're down Eu sou improdutivo de manhã Eu sou improdutivo, mano Quando eu estudava de manhã Era quando eu menos aprendia Quando eu estudava de noite Era a melhor época que tinha Pra me estudar Durante um tempo Eu pensei que sei lá, mano Ah, eu devo ter algum problema Mas não é, mano Eu me organizo que é assim Meu pai é assim, velho Talvez até genética Sei lá, mano Meu pai também é assim Desde que eu conheço por gente Meu pai Ele sempre dormiu tarde Sempre dormiu tarde, velho Então Eu acho que Não tem muito o que eu fazer, não O destino quis que eu fosse assim Mas tipo assim Eu não sou o cara de virar a noite também, não, velho Se eu virar a noite Eu fico quebradão, tá ligado? Tem gente que vem com facilidade Tipo, sei, mas eu não Eu só durmo tarde E acordo mais tarde Mas eu não acordo de tarde Estudar de tarde Será que é melhor do que de manhã? Com certeza Pra mim seria Muito mais A única coisa de manhã é o calor, né? Mas, mano Em termos de concentração Assim E tal Ixi Muito mais Sem dúvidas Eu vou ter que voltar em casa, mano Muita coisa aqui Vai pra guardar Muita coisa Vai dar pra carregantes, não Calor me torna improdutivo Tem dia que não dá Amanhã é melhor É Tipo, amanhã tem a vantagem Realmente de tá menos calor Tá ligado? Mas, mano Mesmo assim, velho Pode tá um climazinho gostoso Tá ligado? Um climazinho gostosinho Coisa boa Que eu vou acordar de manhã Que nem um zumbi Vou chegar no lugar Vou ficar lá O Ian pro teto Custando a olhar Pro quadro Pra estudar No caso da época Que eu tava na faculdade Custando a prestar atenção Mano, ó Já começa pelo fato De eu já não ter Tanta facilidade De comer de manhã Se eu forçar a comer Eu como Mas não é Por livre-espontânea Vontade, não É por livre-espontânea Pressão Tá ligado? Eu acordo, mano Mas o que eu faço Geralmente Mano, eu não tenho fome Nenhuma É zero fome Eu tomo um café E tanca a manhã inteira Aí no almoço Dá aquela broca Aí no almoço Pra frente Parece que o organismo Ele engata Tá ligado? Chega ali umas 10 horas Ali A barriga já comenta Dá pra forçar o organismo A regular o horário Não, eu sei Tipo Quando eu estudava de manhã Cara Eu acordava Tipo Eu acordava todo dia De manhãzinha Tipo 5 5 e meia 5 e 40 Eu tinha que arrumar E tal Em outra cidade Quase uma mini viagem Então Eu acordava cedo E o meu organismo Acordava cedo Todo dia Tá ligado? Era costume Eu acordar cedo Mas aí que tá a pegadinha Mano É aí que entra a parada Porque Apesar de eu ter costume De acordar cedo Eu acordava que nem um zumbi E eu ficava que nem um zumbi Independente Tá ligado? Independente E aí Se eu acordar um pouquinho mais tarde Umas 8 horas Porque Mano É aí que tá Eu acordava cedo Mas eu dormia tarde Eu não consegui dormir cedo O problema não tá nem em acordar cedo O problema tá em dormir cedo Sei lá, mano Talvez se eu virar umas duas noites aí E dormir muito cedo Meu corpo talvez consiga fazer eu dormir mais cedo Mas eu não consigo Eu tenho Eu sou muito ativo à noite, velho Tipo assim Se eu tenho coisas pra fazer Eu provavelmente vou fazer muito mais elas à noite Logo eu vou dormir mais tarde É uma tendência Que eu não consigo impedir É uma bosta Uma merda Quero guardar isso aqui Mano Muita coisa pra guardar Pouco espaço, mano Por que você tá guardando rato e bosta na sua casa? Cara, não me pergunta esse tipo de coisa não, mano Na moral, velho Porque sim, mano Porque sim Tira esse material orgânico E aí, russo aleatório da Twitch Feliz ano novo Será que o Pisonar que a gente volta Ou o Kratos vai pegar as TLC pirata? Não, vai voltar, mano Tá nos planos aí Pra as próximas séries Caras bosta Esses bagulho Eu vou tacar tudo aqui, ó O rato, mano Vamos guardar ele Pão branco Carne moída Luminosa Rato Rato É isso Só consigo botar as paradas aqui Isso aqui eu vou vender Peguei esse que guardar aqui dentro Merda deve servir pra agricultura É por isso que eu tava guardando Porque na minha cabeça eu ia usar de fertilizante Mas mano É muita bosta pra pouca agricultura Não tá dando pra guardar não Rola não Vou deixar a mochila aqui no cantinho Esse é meu patrão Argemirodias Ou Argemirodias Obrigado pelo Zé de Mês Tamo junto Cara os lixo Eu vou deixar aqui Lixo, lata Lixo de papel As porra E o singarro, mano Não boto essa porra Cara, eu preciso de mais Meu Deus, velho Eu preciso de mais contêiner urgente Eu preciso de comprar um workshop Pra deixar aqui dentro Eu consigo fazer as paradas Saudades do Kratos de Ushanka Mas ele deve voltar logo mais Sempre cai aí na rolada Tira esse diesel Vou colocar essa bandagem Cara, dá ruim será eu dormir dentro de casa aqui, mano? Cadê o Daniel? Dá ruim, velho Tô pensando em dormir aqui hoje Pra mim amanhã de manhã Já acordar cedinho E vender as tretas, mano E vender essas pocilgas tudo aqui Muita merda, velho Pra mim nunca deu Ah, vou dormir aqui então Ah, vou dormir aqui então, mano Ah, ele nem consegue dormir mais, mano Ah Meu Deus do céu Valé, velho Cara, eu não preciso mais de carregar álcool, né? Porque o meu cara agora não é mais alcoólatra Verdade Cara, eu vou vender esses ratos, mano Peguei esses lixos aqui que eu vou vender tudo Venceu o algolismo Bora comemorar com uma gelada É o que eu fiz, mano Eu fiz lá no... Farmer's Life Eu acho que agora vai dar pra esvaziar bem aqui Mano, eu vou vender uns baldos também, velho Eu testo tudo, não Patinho também Conforto só diminui a sanidade Pode crer É isso então, bora Vou cagar ali no fundo de casa ali, né? Vai diretão pro rio Cada dia que dorme no cais unsafe aumenta o nível de infecção Aumenta 2% cada vez que dorme em unsafe Mas e depois que você tá infectado? O que que você faz? Você faz o L? Já era? Você morre? Por favor, bateria em mim Bato Aqui, ó Toma Cara, mano Tô sem bateria E a pizza tá chegando, mano Deixa eu ver aqui E não, deve demorar mais uns 20 minutinhos Que horas que abre o bagulho ali, hein? Tem que ver isso aí Deixa eu ir lá ver a plaquinha Esse lugar só neva, véi One-stop-shop Oito horas Tá bom Mas porra, eu não queria sair daqui, mano Antes das oito Caralho Esse jogo não tem puteiro Que eu saiba, ainda não Ah, é, mano Os stamps Preciso dar a carta A carta eu tenho Vou guardar uma ali Vou pegar os stamps E o que é mais que eu preciso mesmo? Você lembra, Daniel? É dois envelopes O agulhinho de stamp Como você ficou tão rico no jogo Tá ligado, né? O pai é empreendedor, mano O pai é empreendedor Arranca dinheiro até da pedra, meu irmão Cadê a porta do stamp? É, eu não tô vendo não, viu, mano Toma cano, vai tomando Eu vou ter que comprar esses stamps GG Carta, envelope e selos No caso a carta é papel em branco Mas quantos papel em branco? Vou pegar ali Esse jogo me lembra A vibe do jogo simulador de venda de remédios Nunca vi esse não, mano Esse jogo aqui, velho Ele me lembra muito A pegada do Pathologic Travou a live, galera? É, travou e voltou Eu saí e entrei rápido Esse jogo aqui me lembra um pouco A vibe do Pathologic Já viu se o dinheiro voltou nos cofres? Não Não vi, mano Mas é uma boa Quando a sua vida diminuir Mesmo quando você está bem Sem nenhuma necessidade de vermelho Ah, não Então eu tô infectado Eu tenho certeza que eu tô infectado Mas não tem como ser, tipo assim Não tem nenhuma aparência nem nada, não Mano, eu tô achando que chegou Minha pizza Galerinha, aguentar a mão aí, mano Tá, volto Ah Cara Eu fui ali pegar, né O rango Ai, mano Eu vou soltar um monte de rato aqui dentro Na moral Toma Tá se foda, mano Não quero esses rato mais, não Foda-se Foda-se Ai, eu fui pedir o bagulho, mano A coca Eu pedi uma coquinha zero de 600 O cara me trouxe uma de 2 litros e falou que vai ficar por isso mesmo Me deu Ou é assim, mano Quer ver? Vou mostrar aqui Hoje eu fui humilde Hoje eu peguei uma pizza menor Deixa eu pegar uma pizza pequenininha Ó Pssst Pô, tá bonitinha, mano É que tem um bico canadense, tem frango, bacon É o pico original Coisa boa, mano Esse aqui é menorzinho Ah, não, cara 2 litros? Sério? É sério Mas ele já fez isso várias vezes, mano Esse cara é mó gente boa Por isso que eu peço lá, velho Direto O cara sabe ganhar um cliente O cara sabe O cara dá de vez em quando É vigiando de graça Ai, Gil Obrigadão aí para os quatro meses, meu querido Tamo junto Podrão Stonks Mano, esse aqui não é nem podrão, hein Isso aqui é qualidade até, mano Que sabor Cara, é dois sabores É verona e caipira, mano É bem carnudo, tá ligado? Eu gosto de pizza carnuda, mano Carnuda e queijuda, mano Nada melhor Agora são 6,45 Cara, eu vou lá ver como é que tá as plantinhas Nem oferece Pode pegar, pode pegar Mi pizza, su pizza, chat Mano, falando de pizza Eu lembrei de uma parada, velho Eu lembro que uma vez eu fui em São Paulo Isso já tem uns anos, hein, mano Deve ter uns Cinco anos 2019, 2018, por aí Em São Paulo Aí nós foi almoçar no Cara, eu não lembro agora o nome Mas é a rede italiana De restaurante italiano do Outback Se alguém souber aí Abraccio Negócio assim, mano Aí É Nós chegou lá, né E O amigo meu pediu uma pizza, mano Nós tem umas pizzazinhas lá individual, né Bá, bá, bá Bostosa, baralho Aí Nós tava comendo Aí eu virei pra ele e falei Não, mano Sabe que seria louco, velho Nós do nada Tirar Um bagulho de ketchup Aqui, mano Da mochila Eu tinha levado as mochilas pra lá E botar aqui, mano Na caruda, velho Do nada Nem entendendo nada Aí o cara vai e me tira, mano Um ketchup da mochila, velho Você acredita, mano? Que ele catou de um bar Um dia antes, velho Que nós foi Velho, o cara tirou Sabe aquele galão De um litro de ketchup Assim, de Da Heinz Gigantão Grandão Mano Ele tirou Ele tirou no meio Do restaurante Tacou na pizza, velho E tudo Eu olhei pra aquele negócio Falei, mano Não é possível, velho Você tá de brincadeira Com a minha cara, mano Eu, no, velho Guarda esse bagulho, mano E o E o garçom Ia no torto, velho Eu falei Eu não vou pedir mais nada Aqui Mano Que cara de pau, velho Cara, nesse dia, mano Os caras pegam ranço de novo Eu nunca mais volto lá, velho Sério mesmo Nunca mais, velho Pô, tipo assim Tudo bem, né Às vezes, sei lá, mano O cara tira um chassezinho Assim, sei lá, mano Um negocinho pequenininho O cara tirou Um, mano Um bagulho de um litro, velho De ketchup Gigantão A maior A maior embalagem que tem Dá uma raiz O bagulho mais exagerado, mano O restaurante inteiro Foi engraçado, mano Foi engraçado Tá travando, pô, mano Tá travando aí a live, galera Que tá de boa, pô Devia tá quente Ah, mano É ketchup Não tem problema tá quente Ketchup, ele é feito Pra aguentar em temperatura ambiente, né Bam, bam, bam Tá, eu vou lá agora Escrever a carta Aí depois eu posso enviar aqui, ó E aí a gente vai lá vender as paradas Finalmente Cara, eu pensei que hoje A gente ia conseguir trazer O primeiro inquilino Pra nossa casa Mas aparentemente Eu tava enganado O dinheiro foi um empecilho Que eu não tava esperando Se não, seria Se eu não tivesse comprado A porra da mochila Mas eu tenho certeza Que se eu não tivesse comprado Aquela mochila Eu não teria encontrado A segunda mochila Ketchup é pra quando a pizza é ruim Ó, lotões Você não sabe de nada Não sabe de nada Cara, você bota a ketchup Quando você quiser, mano Você quiser botar ketchup Na rua e você coloca, mano Que foda-se, entendeu? Agora, tipo assim Quando a pizza é muito boa Muito boa mesmo Tipo a que tava lá Eu não acho que tinha necessidade De colocar mesmo não, entendeu? Realmente não tinha, véi A pizza era muito boa Não tinha Mas foi engraçado Ah, mano Eu sou viciadão Em ketchup, véi Não tem o que fazer, não, mano Não, ketchup Num pão de queijo Não, Gabriel Calma lá, mano Pra tudo tem limite Tranca o toba Ketchup num pão de queijo Só se for recheado Aí pode, mano O recheado, né, pá Tudo bem Todo mundo tem defeitos Toma no rabo Eu tô ligado, mano Que é tipo Ele foi criado Pra você comer Carnes que estavam Proteína Que tava à beira do vencimento Tirar o gosto De carne podre Pra você ver, mano Tipo assim O bagulho é tão bom Tão bom Mas tão bom Que, mano Os caras conseguiam comer Carne podre Com o bagulho De tão bom Que é, mano É, tem que ser muito bom, mano É inegável É um fato Você não tem como falar Que não é, mano Tá ligado? Pô, tem que ser muito bom mesmo Tá ligado? Pão de queijo Ou coxinha de um quilo Pô, mas um pão de queijo Ou uma coxinha de um quilo Aí é exagerado, né Óbvio que eu vou na coxinha de um quilo Pô, ninguém é bobo, não Manda aí Manda aí a carta pro banco Aquele desgramado Vou plantar esses tomates aqui Se possível, né E aí, Zove Feliz 2024, mano Aqui os caras vendem coxinha sabor pizza Pô, mas deve ser bom, mano Deve ser bom, velho Esse é meu patrão Tamo junto Tamo junto Obrigado, Yalatar Dos dois meses Cara, eu tô soluçando, mano É, o cara não tem mais lugar pra plantar, não, velho Guardar depois essa semente Enroladinho de salsicha É bom, né, mano Mas Cara Ó De salgado de padaria Que eu gosto, mano Coxinha tá em primeiro Inegável O tradicional funciona Em segundo Um pastel Pastelzinho Geralmente pastel de feira De padaria Aqueles pastelzinhos Mas é muito bom também, mano Aqueles de carne, tá ligado Hum Empada, velho Empada, empadão, mano Cara Os bagulho de massa podre De padaria É muito bom, mano Coxa creme, mano Você acredita que eu nunca comi? É muito raro de ver por aqui Coxa creme é uma parada mais de boteco também, né De bar Não é bem de padaria Tem hamburguete, mano Que é o hamburguer de forno É verdade Pão também, mano É isso mesmo Vambora E lá, velho Meu top 3 Como é que ficaria? Talvez é coxinha Hamburguete E empada Eu gostei Salgado de padaria Que eu mais curto, mano Coisa que eu não curto tanto De padaria É pizza de padaria Muito maçuda Pizza de padaria Não presta não, mano Difícil é achar Uma pizza de padaria boa Lasanha ou pizza? Mano, eu vou de lasanha, hein Mano Cara, lasanha Pra mim é uma das melhores comidas que tem Mas A lasanha A lasanha mesmo Que é A lasanha De bolonhesa Com molho tomate Aquele molho vermelhão Também tem molho branco Às vezes Mas tem que ter o molho clássico Bolonhesa, tá ligado? Carne Carne De verdade Carne Carne moída Não de frango A gente gosta de frango, né? A lasanha de frango Cara, sei lá, velho Eu não curto A lasanha de frango, não, mano Não que seja ruim, mas Pô, a lasanha Lasanha, lasanha De bolonhesa Uma amiga chamava Carne moída De boi ralado Cara, você acredita Que eu já ouvi isso, mano? Um lugar aqui também Eu já ouvi gente chamando Carne moída De boi ralado Também, mano Bizarro Ah, mano Se você ralar o boi É carne moída, né, não? É a mesma coisa Qual é a mesma coisa? Mas Chega lá no Que isso, cara? Mano, não é Oito horas Afta é bom, mano Cara, esses dias Pra trás, hein, mano Eu experimentei Uma parada Que eu nunca tinha Experimentado antes Mano, é de oito Às dezoito Tá certo, mano Como assim, velho? Experimentei Comida libanesa Mano, comida libanesa É muito bom, velho Real, velho É muito gostoso, mano Eu comi um Chauarma Com aquele Pão sírio lá Aquele bagulho E uns molhinhos lá Porra, mano Eu gosto de coisa Condimentada E o bagulho É condimentado Pra caralho É bom demais Oh, mas isso aí É o dream, né, mano A escola Arroz, feijão Batata frita E bife de boi O foda Hoje em dia É você conseguir Comer esse todo dia, né Porque o bife de boi Agora você Substituir o bife de boi Com filézinho de frango É até Dá pra sustentar, né Cara, eu tô na quinta-feira, galera Eu tô no Thursday Feijão embaixo Em cima Em cima Cara, feijão em cima, mano Não faz nem sentido Você colocar feijão Embaixo do arroz Feijão, ele é tipo Úmido pra caralho Tem um caldo do feijão Que é A pérola ali, mano Você bota ele por cima Você rega o arroz ali, né Com o caldo do feijão Feijão em cima É, mano Porque aí facilita Na hora de misturar, velho Cara, na hora que você vai comer Você não vai misturar O arroz e o feijão Se você coloca o feijão Por cima Você já tá ajudando o processo Você já tá regando o arroz Com o caldo do feijão, mano Porra, é uma coisa Meio óbvia, velho É difícil de compreender Tá ligado Coisa lógica Misturar, não Como não, velho É pra comer separar Ah, não, mano O cara come feijão puro E depois ele come feijão puro Esse cara é doente Interna Interna lá, Tonha Pelo amor de Deus, mano Alguém interna Esse cara aqui tá maluco Tá surtando, maluco Rodízio de pizza Rodízio de carne Carne, mano Carne Gaúcho, mano Eu ainda vou no sul Comer uma churrascaria gaúcha Raiz, né, mano Tá ligado Uma parrilha gaúcha Porra, mano Bom demais, velho Cara Eu admiro a galera Que consegue ser vegetariana Mesmo assim Tá ligado Pô, mano Eu não conseguiria, velho De verdade Eu gosto muito de carne Muito de carne Cratos psicopata Você tá falando que O fato de eu preferir Um rodízio de carne Me torna um psicopata Ao invés de preferir Um rodízio de pizza Você tá louco, mano Porra, como assim, velho Porra, rodízio Mano, rodízio de churrasco É uma das melhores coisas Que existe no mundo, velho Eu sigo a dieta vegana E como normal Quando sai, eu peço Cara, mesmo em casa Eu ainda com muita carne, mano Sei lá Proteína animal Ela faz muita parte Da minha dieta, tá ligado Eu não consigo nem Nem ver não comendo A pensão tá atrasada Vou ligar para o advogado Isso não quer dizer E eu não gosto De comida vegetariana, tá Já comi muita comida vegetariana Mano Tinha namorado Um amigo meu Que fez uma carne de soja Uma vez, mano Que nuça Era uma carne Mano, era a carne de soja Mais básica É uma coisa mais básica do mundo Mas, mano Eu tinha que ficar tão bom Eu faria uma lasanha Na aquela porra, velho E tem muita comida vegetariana Que é boa, velho Mas No meu dia a dia Difícil É, carne de soja Não é carne não, mano Mas, enfim Você entendeu Aí, sabe A gente pegou pelos 16 meses Não tem nada de pensão Não sei de nada Você tá falando Amor de Deus Me ajuda Já consertou Algum apartamento Perdi a live toda Não Acredita O dinheiro acabou Mas eu consegui a mochila Cara, a gente fez Grandes avanços, tá Meu cara deixou de ser Alcoólatra É, eu acho que ele tá quase Deixando de ser Viciado em cogumelo também Que tá subindo muito devagar Só preciso do dinheiro agora, mano Mandei a carta pro banco Deixa eu ver o que é mais As tasks aqui, mano Quase terminou essa missão Como que funciona a mochila? Ele é um inventário separado, mano Aí nela eu coloco Tipo, os itens que eu Que não são itens que eu Eu fico trocando toda hora Lixo Lixo eu deixo no principal Os itens rotacionais E a mochila eu deixo no Com os itens fixos Equipamento Ferramenta Essas porra Cara, esse jogo é muito bom, mano Cara, eu nem vejo a live passando Jogo de jogo, velho Faria facilmente uma live de 10 horas Jogando em jogo aqui, Gabais Esse jogo é bom demais, mano Cara, será que compensa Eu vender aquela outra mochila, mano? Acho que eu vou vender a outra mochila Pra levantar uma grana Não? Ou eu não vendo, mano? Porque é meio raro, né? Sei lá, mano Não, não vou vir aqui não Faz tempo que eu não assisto a live toda assim Pois é, mano Fez o jogo aqui um gostosinho demais, mano Muito dinâmico Cara, já fiz sim lockpick o Igor Inclusive eu quero fazer mais lockpicks Cadê as minhas lockpicks? Entra nesse prédio aqui Pra que duas mochilas? Ué, sei lá, mano Vai ver um bocadinho de outro Na dúvida guarda O negócio é caro Feliz ano Novosenhorito.tmj Dois meses de muitos Ai, Russão Obrigadão pelos dois meses, mano Tamo junto, meu querido Ai, ó Quando é no face É facinho mesmo, né? Bom, mano Eu não tenho Cara, eu tô sem bateria, mano Tô venenada, velho Moderado é difícil Aff Aí, caralho Caralho, alguém mora aqui, mano Aproveitar que eu tô aqui Vou encher minha Meu galão Receita da sopa de cebola Tentou fazer o lockpick da ponte Ainda não, mano Mas eu já tô ligado Como é que ela vai ser Eu já peguei um lockpick Do jeito da ponte, mano Não, não é possível Que o da ponte vai ser pior, mano Eu já não tô enxergando nada É aqui, ó Vários rangos Tá bom, cedo aqui Mas não abri nada Tá bom Consegui um bocado De item Não, galera Eu acho que eu vou Vai até cagar Acho que eu vou pro World of Tanks agora, hein Vou ver só se dá pra me Comprar alguma melhoria, mano Porque os recursos pra fazer melhoria Eu tenho Só falta dinheiro Você pode enxer uma mochila E depois equipar a outra Será? Verdade Pô, você deve fazer isso daí Aí é stonks pra caralho, mano Aí é tipo muitos stonks mesmo Olha os cofres Verdade Tem uns cofres também Deixa eu dar uma olhada nas lixeiras aqui Na rua As garrafas As comidas aqui As comidas aqui Dá pra entrar aí, mano? Não Não dá pra sair de open sewer, não Mais o L Esse aqui dá pra quebrar, hein Não Não dá, não Roubei do cara Foi mal, mano Ladrãozinho Tá desgraça As paradas que eu vou deixar na construção Vou deixar aqui no canto Que porra de cana é esse? É o cana É o cana É o cana É o cana Ah é Ali costuma Tem uns itens Bão, ó Tem um item Meme, hein, mano Porra Licença aqui, rapá Tem até Tem uma bateria Tem uma bateria, cara Aí Hum, dê, papai Pronto Carregadinho Pronto, vamos lá Mano, aí eu peguei garrafa Mano, eu limpo Mano, eu dei uma de lixeiro, véi Caralho, véi Eu limpei a rua inteira de garrafa Vamos ver o quanto que vai dar Engraçado é que você é o único maluco Que sai com um machado Na mão bem de boa Eu sou um merceneiro, né, mano Eu posso 72? Pô, mas só isso, mano Mano, que miséria, véi Caralho, que miséria, mano Não, teve uma vez aqui que eu fiz 250, ô Igor 240, vamos dizer Hoje Cara, o jogo Ele não tem nenhuma referência de onde ele passa Mas uma coisa que dá pra entender Que ele é um universo muito Parece muito com 1984, tá ligado? Logo no meio autoritário Mas só fazer cadeira pra vender Virar um merceneiro É, gostei, hein Marcenaria comigo mesmo Será que se eu vejo um cara com uma machada na rua Eu fico de boa Mas uma faca é suspeito Ah, mano Uma faca no meio da rua É meio estranho, né Porra Tá maluco Vamos ver Cara, eu tô com muito recurso, mano Isso é inegável Ai, deixa eu ver se voltou, mano Ah, meu Deus do céu Que a senha, mano 330, 330 Ah, não dá não, mano Os dev é esperto Os dev é esperto Eles não deixam não Eles balancearam isso daí Isso não seria muito OP mesmo Mano, é 1750 pra cozinha 2000, não, não Ih, não dá não, mano Sem chance, galerinha Tudo... Mano, o mais barato é a cozinha E é 1750 E eu ainda vou precisar de retornar O serviço de água Querendo roubar o Nando Moura O Nando Moura de barba loura, né Eu não convertei um pouco de moeda Porque, mano, depois pra mim conseguir o RM vai ser difícil Conseguir o OC eu consigo fácil Só ter paciência, vender as paradas e tudo mais Agora, conseguir o RM Ah, aí é pauleira, mano Tem como vender pizza no hotel E vender mesh no bar Cara, eu ainda... Eu tenho que começar a produzir as paradas pra vender Lockpick compensa, mano Lockpick dá mó grana, velho Tipo, uma placa de metal Eu faço 25 lockpicks Que eu vendo por 400 e tantos Tá ligado? Tipo, uma placa de metal